Gosta de gameplays e lives de qualidade? Visite agora mesmo o canal da Pathy The Félix, link na descrição. Fala meu querido inscrito, no vídeo de hoje eu vou te mostrar uns protótipos de jogos que com certeza você conhece muito bem, porém eu acredito que você não imagina qual seria a ideia inicial pra ele. Pra você que não entende muito desse negócio de desenvolvimento de jogo e tal, só sabe jogar mesmo, todo jogo antes de ser desenvolvido, ele passa por um processo de prototipação, que serve pra testar mecânicas, interações e recursos, ninguém tem uma ideia de jogo e tipo já sai fazendo, ah eu tive uma ideia aqui eu vou criar um jogo e já vou botando logo aqui em prática na Ender. Cada protótipo além de permitir que o desenvolvedor teste as suas ideias, ele também permite que o desenvolvedor descubra o que pode dar certo ou não em seu projeto, como por exemplo o primeiro em Famos, que é um jogão no qual o jogador pode deslizar pela rede elétrica e fazer várias coisas maneiras. O seu protótipo era bem estranho e muito diferente da versão final. O desenvolvedor testou várias coisas, umas bem estranhas e outras bem maneiras. Bom, mesmo algumas ideias sendo bem maneiras, elas nem fizeram falta na versão final, isso porque o jogo final é muito bom. Porém, a versão final só ficou top mesmo, porque o desenvolvedor mudou muitas de suas ideias e mecânicas que talvez não ficariam tão boas ou não se encaixaria na versão final. E pode testar novas ideias. E se engana quem acha que protótipos tem que ser coisas super detalhadas. Você pode criar protótipos até com blocos se você quiser. O importante é testar as suas ideias. E graças aos protótipos de Infamous, muitos puderam jogar esse Infamous aqui. Quer saber tudo sobre modelagem 3D para games e design nos melhores softwares do mercado? Acesse agora mesmo o canal Insight. Meu brode, rapidinho, em 5 segundos, a qual jogo pertence esse protótipo? Se você disse, Bayonetta acertou. Olha que coisa tosca. Porém, a intenção do desenvolvedor nesse protótipo era única e exclusivamente a jogabilidade. Tanto que tudo é bem feio. Os desenvolvedores de vários estúdios passam meses no sistema de prototipação, antes de sair criando qualquer coisa. Existem casos que chegam até mesmo a um ano de prototipação, dependendo do que for para fazer. Bom, o resultado final de Bayonetta eu nem preciso dizer, né meu amigo? Porém, os protótipos, eles também são usados para testar cenários e até mesmo cenas animadas. Outro caso curioso é da Valve. Ainda nos anos 90, a Valve queria muito uma continuação do Team Fortress e percebeu que estava criando ali outro CS. Até que eles resolveram redesenhar o projeto inteiro e só em meados de 2004 e 2005, eles tiveram tecnologia para fazer algo totalmente diferente. Então, eles foram lá e criaram aquele jogo lá, meio cartunizado, aquele jogão que muitos de vocês estão acostumados hoje. Então, meu querido inscrito, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui comigo. Não se preocupe em criar jogos X ou Y, estude, se dedique e crie protótipos, pois eles vão permitir que você teste o seu conhecimento, teste ali, mecânicas, enfim. Eu peço que se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, que o Senhor Jesus abençoe você e sua família e eu te vejo em um próximo vídeo, se assim ele permitir, beleza? Aquilo que pode destruir você e a sua família não pode fazer parte da sua vida. Encare sua realidade e diga não às drogas.